O que fazemos agora? Temos que achar o armazém Cyberlight. Lá tem as peças de reposição e o sangue azul. Vem comigo. Não podem nos ver. O que vamos fazer? Vou achar outro jeito. Vamos lá. 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 O depósito fica à frente, estamos quase lá. O depósito fica à frente, estamos quase lá. O depósito fica à frente, vamos 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 lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Porra de cachorros, por que eles não param de latir? Deve ser o tempo, eles não gostam de chuva. É, eu ia acampar com as crianças no fim de semana, mas agora já era. O Mike tá na zona 4 ainda? Acho que sim, era pra eles já ter acabado. Melhor ficar aqui do que patrulhar nesse tempo. O Mike tá na zona 4 ainda? 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 O que foi isso? Todos os barris caíram. Os barris caíram. Os barris caíram. Você pegou? Boa. Boamente. Vamos lá. Tchau, tchau. Um caminhão. Roubamos um caminhão inteiro. Temos biocomponentes pra todos. Não teríamos conseguido sem o Marcos. Eu vi pra Jericho porque... Aqui os androides são livres. São livres pra se esconder e torcer que ninguém apareça. Livres pra morrer em silêncio à espera de uma mudança que jamais vem. Mas eu não quero essa liberdade. E não vou implorar pelo direito de sorrir. Ou de amar ou de me orgulhar. Eu não sei vocês, mas tem alguma coisa dentro de mim que sabe que eu sou mais do que eles dizem. Eu estou vivo e não vou deixar ninguém tirar isso de mim. Os nossos dias de escravidão acabaram. O que os humanos não querem ouvir, vamos dizer a eles. O que eles não quiserem dar, tomaremos. Nós somos um povo. Nós estamos vivos. Nós somos livres. Nós somos mais ouásticos. Nós somos livres. Nós somos livres. Nós somos livres. Nós somos livres. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto